Olá! Bom dia, meninada! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, nós iremos fazer uma embalagem muito simples e com um custo bem baixo para que tu possa embalar os teus saquinhos de bebê e outras peças quaisquer que tu queira vender nesta linda embalagem. Eu sou Gladius Bandas e este é o Costurando Pano. Vamos lá! Então, a embalagem que nós iremos fazer é essa aqui, ó. É uma embalagem em envelope. Essa aqui eu fiz atravessadinha, mas esta outra eu vou fazer de comprido para te ter as duas opções. A forma de fazer é a mesma. Tu determina se tu vai fazer assim ou assim. Como eu fiz dessa forma, a outra eu irei fazer assim. Para fazer essa embalagem, tu tanto pode usar filó, como sempre é o que eu uso, que é esse material. E é aquele saquinho que eu te mostrei também é de filó. Ou tu pode usar tule, que é esse material que é parecido com filó. Só que o tule, ele é bem fininho e eu acho ele bem fragilzinho, porque se tu puxar com força, ele rasga. Por esse motivo, eu prefiro usar filó. Mas se tu preferir tule, tudo bem. O tule custa R$ 4,90 ao metro, enquanto o filó custa R$ 3,00. Mas eu prefiro gastar um pouquinho mais e fazer uma coisa melhor. Dobrei o meu filó, coloquei um prendedorzinho ou um alfinete, alguma coisa, para juntar as pontas aqui, ó, para ficar certinho. Aí eu peguei o meu saquinho de bebê e dobrei da forma que me convir, da forma que eu desejasse. Se eu fosse fazer que nem aquele, eu iria colocar assim e ia cortar aqui. Mas eu quero fazer desta forma. E aí, quando eu tenho que transpassar, tu decide. Eu vou colocar uma medida aqui que eu gosto. Eu dobro, ponho o meu saquinho dobradinho, deixo para cá, além do saquinho, um centímetro. E um centímetro mais ou menos para cá, ou um pouquinho mais. Aqui em cima, eu deixo uma medida, os dois tecidos, entre 8 e 10. Esse aqui está com 8,5, está ótimo para mim. E aqui eu vou cortar mais ou menos com um centímetro, um e meio de forma. Depois que tu desenvolver, que tu, ah, eu gosto de fazer desta forma, deste tamanho, aí tu corta o teu tule e faz um molde para sempre tu fazer do mesmo tamanho, para as tuas embalagens ficarem no teu padrão. Então, o que eu irei fazer? Primeiramente, eu vou pegar esta parte. Outra coisa, também vamos aproveitar os retalhos. Este aqui é um retalho de uma roupinha. E eu vou aproveitar aqui. Eu gosto de usar um pouquinho mais largo, mas eu quis aproveitar este retalho para te mostrar que não precisa tu estar gastando tecido. Sobra um retalho do saquinho de bebê, vai lá e faz com ele. Além de combinar, fica bonito. Cortei, como aquela parte é arredondada, eu vou vir aqui e vou acertar a minha faixa. Acertei, agora eu vou ver o lado avesso do filó. Como eu vejo isso? Quando tu passa a mão, tem um lado que é áspero. Tem um lado que é mais lisinho, mais agradável. Esse lado mais lisinho, mais agradável, é o lado direito. Então, eu vou vir aqui do lado esquerdo do filó e vou colocar o direito do meu tecido. Como este tecido tem pé e cabeça, eu tenho que pensar que quando eu costurar aqui e virar, eles vão ficar com a cabeça para cima. Tem que acertar a cabeça e o pé do tecido, caso ele tenha como este aqui tem. Agora, eu vou simplesmente passar uma costura de um centímetro aqui na beiradinha. Eu vou passando as costuras e demonstrando o costurado para o vídeo não ficar longo, porque quem já assistiu todos esses vídeos de costurar saco de bebê, uma costura reta é mamão com açúcar, como diz meu neto. Então, passei a costura, vou dobrar para o sentido do tecido, para que a costura venha para cá e o filó fique limpinho aqui, ó. Desta forma. Agora, eu vou fazer uma pequena dobrinha aqui, ó, de um centímetro ou menos. Aí, tu vê se tu quer vincar no ferro ou assim mesmo como eu estou vincando, ó. Fiz isso, venho aqui e sobreponho aquela costura que eu já fiz anteriormente. Tendo cuidado para que a faixinha fique da mesma largura certinha. Eu vou passar uma costura aqui, fazendo um pês-ponto, para fazer este acabamento. Passei a costura, fiz um pês-ponto bem na beiradinha. Aí, tu vai vir aqui, ó, e vai transpassar de forma que fique um centímetro ou dois, no máximo, maior que o saquinho de bebê. Desta forma aqui. E vamos prender com alfinete. Aqui, ó, nesta parte, nós vamos fazer um acabamento com pompom. Eu vou pegar um pedacinho de pompom e vou colocar aqui. Só que eu já fiz esta parte, porque eu peguei um pedaço de fita bebê de cetim. Tu pode usar ou uma agulha dessa, ou, é, você quer um passador, ou uma agulha assim, dessa de fazer colchoado. Amarra a fitinha ali e passa por dentro das perninhas do pompom, ó. Se caso ela virar em algum lugar, tu vem ali e desvira. Antes de fazer isso, tu mede o meio do teu pompomzinho e deixa a fita sobrando aqui pra amarrar um laço. Bem simples. Aí, emparelha aqui e sela tanto a faixinha do pompom quanto a fita de cetim. Os dois. Agora eu vou pegar esta faixinha com o pompom e vou colocar aqui, ó. Aí tu vê se tu quer alinhavar ou pôr o alfinete. Eu vou alinhavar porque eu acho muito mais prático alinhavar. E aqui, ó, se tu achar que está muito transpassado, que tu quer um pouco menos, dobra aqui, ó. Depois tu vai ali dentro e refila. Até vou fazer isso. Vou dobrar aqui e já vou alinhavar o meu pompom. Até se tu dobrar o filó aqui nessa parte, fica melhor porque ele fica mais resistente ainda. Pronto. Alinhavei aqui, ó. Essa faixinha do pompom, ela é meio elástica, então tu tem que cuidar pra que ela fique bem certinha. Aí sobrou um pouquinho aqui, tu vem aqui e corta. Fixei essa faixa de pompom aqui. Então eu vou ali e vou passar uma costura reta aqui. Passei essa costura aqui, ó. Já posso amarrar meu lacinho. Agora nós vamos fazer o acabamento aqui do lado. E aqui eu só vou fazer com o pompom, ó. Eu vou pegar um pedacinho de pompom, que eu já cortei. Já selei a pontinha. Vou dobrar. Vou colocar aqui, ó. Vou alinhavar. Dobrei. Venho aqui e alinhar. Ou põe o alfinete. Aí tu vê o que que tu... A linha veio este lado. Agora eu vou fazer a mesma coisa deste lado e vou passar uma costura reta. Tanto aqui, quanto aqui. Eu passei a costura ali. Passei a costura aqui. Aí essas sobrinhas que fica aqui atrás. Tu vem aqui e refila. Até mesmo o filó que sobra um pouquinho. Vem e refila. Cuidando pra não cortar os pompons. Está pronta a nossa embalagem. Bem bonita, bem prática. Tu pode fazer com pompom, combinando com a cor do saquinho. Ou tu faz ele branco mesmo. Todos faz vários. E depois tu pega e põe a fita azul ou rosa, se for pra menino ou para menina. Inclusive essa parte aqui, ó. Que eu fiz com um detalhe de tecido. Tu pode também fazer com viés da mesma cor do pompom. Mas eu acho legal fazer essa faixinha com uma faixinha de tecido da cor do próprio saquinho que tu tá fazendo mesmo. Com a embalagem pronta, tu pega o teu saquinho, dobra da forma que tu mostre mais os detalhes. Que valorize, ó. Por exemplo, tu quer mostrar o bordado inglês? Então tu põe assim. Ah não, eu não quero mostrar o bordado inglês. Eu quero mostrar as gatinhas. Então, tu dobra de uma forma. Da forma que melhor te convir. Da forma que tu achar interessante, ó. Dobrar aqui. Eu quero que fique aparecendo as gatinhas. Dobre assim, vem aqui. Ele é um pouquinho dificilzinho de colocar, porque eu transpassei bastante. Se tu quiser, transpassa menos. Mas tem o inconveniente que se tu transpassar menos, ele vai ficar abrindo. E assim, tu vem aqui com ele dobradinho. E só abro o teu saquinho de bebê aqui dentro. Olha só que graça que ficou, né? E este outro é igual, só que eu, além de eu transpassar menos, eu transpassei só 3 centímetros. Ainda eu fiz ele atravessado. Mas tu pode transpassar um pouco mais quando fizeres atravessado aqui também. Que eu acho que sobrou muito aqui e transpassou pouco aqui, ó. Poderia ter transpassado um pouquinho mais. Se este vídeo foi útil para ti, se de alguma forma eu consegui te ajudar, deixa teu like, compartilha o vídeo se for possível. Se tu é novo por aqui, te inscreve no canal, que me ajuda muito e ajuda o canal a crescer. Obrigado por ter assistido e até a próxima. Obrigado. Obrigado.